O nosso secretário Roberto Sena, aqui neste evento do Convention Visitors Bureau, 40 anos de convention, onde o Estado tem uma participação efetiva disto. Sem dúvida. E hoje nós temos muito o que comemorar. O sucesso do turismo de São Paulo passa por esses 40 anos do convention. Ele foi construído com várias mãos, o convention é protagonista e, passados 40 anos, continua atual, aliás, continua na vanguarda, inovando, criando, desenvolvendo, trabalhando e nos orgulhando a todos. Secretário, muitíssimo obrigado e o programa estará sempre à sua disposição. Obrigado, sempre um prazer te ver. Um abraço para os nossos amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho